Olá, wassalamu alaykum, tudo bom? Marhaban, estou aqui com mais um vídeo Momento Leitura, essa é uma música que é uma trilha sonora, cinco trilhas sonoras sem direitos autorais, tá? Que eu vou deixar aqui no fundinho, no fundinho deste vídeo de hoje. Gente, estou aqui com mais um Momento Leitura, dessa vez vou ler mais um pouquinho da Folha de São Paulo, tá? Da Folha de São Paulo com Dinheiro Vermelho, Dinheiro Vermelho. O que seria então esse Dinheiro Vermelho, acusada de conspiração progressista pela direita, indústria, indústria do entretenimento descobre como faturar com os jovens de esquerda que querem consumir para mudar o mundo. Então, o vermelho é uma cor ligada ao comunismo, né? Então, os jovens, né? As pessoas que têm força e tempo para lutar são ligados, né? Muitas vezes se associam à esquerda e a esquerda está muito associada a essa cor vermelha, né? Então, enquanto eleitores do mundo todo buscam aconchego nos braços da ultradireita, os negócios da cultura colhem sucesso com produtos em outro lado do campo político, mas feitos para as mesmas sociedades que elegeram Trump e Bolsonaro. Então, dentro da nossa sociedade, né? Que elegeu Trump e Bolsonaro, tem então aqueles jovens que gostam de se vestir, né? De acordo com aquilo que representa uma ideologia contrária, né? A vigente, né? A status quo, a direitosa, né? Nós temos aí, atualmente, com Bolsonaro e Trump, o MIT São Paulo, a sétima mostra internacional de teatro, São Paulo, vai de 5 a 15 de março de 2020. Então, acho que já passou, né? Jovens ainda vão às baladas em Berlim, apesar do coronavírus. Estão lá na Alemanha, lá na Alemanha, os jovens não estão deixando de sair de casa por causa do coronavírus, não. Centenas de pessoas continuam frequentando festas com muita gente e pouco espaço em áreas de risco. Sabe aqueles locais, aqueles bares, pubs, né? Lotados de gente. Lá na Alemanha, eles não deixaram de ir por causa do coronavírus. Vimos hoje os tempos nervosos de Acoçado, que completa 60 anos. Estreia de Jean-Luc Godard, rodado em 23 dias. Filme é um dos principais clássicos de Nouvelle Vogue. Não sei como que fala. Vogue, tá? Aqui é uma análise de Roberto Mugiati, tá? A trilha do Marte ao Solar, jazzista, nascida em Argel, fazia uma exaltação a Paris, antecipando em mais de 10 anos o último tango. Então, ele fala aqui de Acoçado, né? Que é um filme, um dos principais clássicos nesse estilo. Vogue, não sei como que se pronuncia. Michael fica, sai à rua para receber o dinheiro que o amigo finalmente lhe entrega. A polícia chega e atira. Baleado nas costas, Michael morre. Depois cai, está delado. Olhando para o céu, na cena final icônica. A descrição de uma cena do filme, tá? Não me surpreenderia se, na relação de 2022, descambasse Um Corpo que Cai, assim como o filme de Hitchcock descambou O Cidadão Kane. Então, eu acho que ele fala justamente desse estilo, né? Que meio que de suspense. Veja, aqui, a americana Janseberg em cena de Acoçado. Então, é um filme. Interessante. Quem assistiu Acoçado, deixe nos comentários. Ó, com venda, Carriers do Senama enfrenta crise de identidade. É uma matéria de Inácio Araújo. A crise mais dramática começou em 62, quando Jax Rivett liderou com apoio de Truffaut, uma rebelião contra a linha do então diretor de redação, Eric Hachmer. Em meados do ano seguinte, Hachmer foi expelido da revista, levando consigo uma boa parte da antiga equipe. Então, são curiosidades aqui dessa folha que fala de cultura, né? Coronavírus já afeta a programação cultural na cidade de São Paulo. Peças de teatro, shows e musicais na agenda da capital tiveram suas apresentações suspensas. Roda Viva e Bailado do Deus Morto, peças do Teatro Oficina, foram adiados com previsão de apresentação, sonhos, a partir de 1º de maio. Nossa, abriu todo, vai ficar sem apresentação, praticamente, em São Paulo. Então, veja aqui, Coronavírus tá aí alterando tudo. Pure Jam lança o primeiro álbum em 7 anos. Olha o lançamento de Pure Jam. Início da turnê de Gigaton seria em março em Nova York, mas o site da banda adiou o tour devido ao Coronavírus. Também adiou. Então, ó, Gigaton é um dos discos mais ousados de Pure Jam em muitos anos. Veja a faixa. A faixa ao lado. Então, tem, é... Who Ever Said. Inicia com cíteras, mas logo deságua numa pancada punk. Pure Jam, quem é? Fã do Pure Jam, aí? Deixe nos comentários. Série baseada em obra de Helena Ferrante, estreia no 2º ano. É uma série. Quem já viu essa série? Ano. Autossuficiência. Considera o mundo contemporâneo ridículo e cansativo na sua bocalidade narcísica. Então, aqui é uma matéria crítica sobre... Série imagina os Estados Unidos rumando para o fascismo durante a Segunda Guerra. É uma série baseada em obra de Felipe Roth. Flore de Florentino e Florentino e Florentino e Florentino. Florentino e Florentino e Florentino e Florentino. Então, a gente tem o roteiro de David Simon, mesmo de The White. Autossuficiência, consideração... Bom, esse aqui, vamos ler um trechinho do texto de Luiz Felipe Pondé, escritor e ensaísta. Ele é autor de Dez Mandamentos e Marketing Existencial e é doutor em Filosofia pela USP, o famoso Luiz Felipe Pondé. Ele diz assim, ó... Um espírito contemporâneo mais apressado diria que Agostinho, que seria o Santo Agostinho, que é o filósofo da Idade Média, teria uma teoria da graça mais aristocrática e Pelágio mais democrática. Mas deixemos a discussão teleológica para outro lado. Apesar de que a teologia nos ensina a pensar de forma muito mais radical do que as ciências sociais. Por exemplo, ele que é um filósofo que caminha pelas ciências humanas, pelo humanismo, a obsessão pela afirmação da autossuficiência do ser humano, no sentido de que ele ou ela bastam em si mesmo, é uma vez um clássico... É, por sua vez, um clássico contemporâneo, né? Bastar por si mesmo. O leitor sabe que considera o mundo contemporâneo ridículo e cansativo na sua bocalidade narcísica. O Pondec é muito crítico. Então, vamos ver aqui... Bom, eu vou ficar aqui com... Aqui, só com essa parte de cultura, para não misturar muito, né? Que eu li vários trechos de várias matérias diferentes, tá? Principalmente aqui desta folha ilustrada, segunda-feira, 17 de março de 2020. Vou fechar aqui novamente, né? O livro Políticas do Design, que o Bu lança em abril. O ativista e designer holandês Ruben Petter tenta mostrar como a comunicação visual não é politicamente neutra. O vermelho vende muito, né? E o jovem, que tem esse espírito rebelde, de se rebelar, de ir contra o sistema, ele sempre vai vender. Então, a indústria do marketing, da cultura, a indústria cultural, está de olho em você, jovem! Então, give me o like, deixe seu joinha. E até o próximo vídeo Momento Leitura. Tchau!